Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Sim, aqui neste sábado, firmes na batalha, nós vamos rezar agora a poderosa campanha de oração. Já começa dizendo, rezando, levantando a palavra. Desata os nós da minha vida. Escreve aí. Coloca aí nos comentários. Desata os nós da minha vida. Escreve, diz, reza. Olha, esta campanha de oração é muito forte. Nós que estamos aqui nas vésperas já da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Começa terça-feira, gente, dia 15, 15 de agosto a 29 de setembro. Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós que estamos aqui nessas vésperas da quaresma. É muito importante a nossa intensidade, sabe? É muito importante nós estarmos já em intensidade de oração. A quaresma começa terça-feira, dia 15, e vai até o dia 29 de setembro, a festa dos arcanjos. E nessa campanha de oração, que nós estamos aqui todos os dias, às 18 horas, vai continuar, só que vai se fortalecer, porque agora Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, trouxe São Miguel Arcanjo, príncipe da Milícia Celeste, para estar conosco nessa oração. E eu quero motivar você a mergulhar ainda mais profundamente. São muitos testemunhos que nós temos alcançado. E muitos outros testemunhos que virão. Então, olha, escuta isso daqui. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho. Todos da Missão Resgate. Hoje eu quero testemunhar uma graça. Na campanha de oração, Nossa Senhora desatadora dos nossos. Minha filha sofria com um problema de garganta há muito tempo. Só que em 2021, as crises foram aumentando. Levei para dois outônimos. Eles falaram que só com tratamento resolviam. Só que nada adiantava. Todos os meses ela tinha que tomar injeção. No 12º dia da campanha, eu comecei a participar e colocar no pedido principal. Quando ela estava em crise, ela não conseguia tomar nem água. Com suas palavras, oração e ação, eu criei coragem. Levei minha filha para uma consulta em Fortaleza. Lá o médico falou que não podia esperar. Não podia mais esperar. Tinha que fazer a cirurgia com urgência, pois as amígdalas dela eram muito grandes. Não tinha como se alimentar, mas tinha um problema. Mesmo particular, não tinha vaga no hospital. Fiquei muito triste e voltamos para a minha cidade. Dois dias depois, você falou no momento da oração, que uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia, mas não estava conseguindo, porque estava tudo muito enrolado. Mas a partir daquele momento, aquela oração, tudo ia dar certo. Tudo estava desenrolando pela intercessão de Nossa Senhora, desatando os nós. Meu irmão, no dia seguinte, enviou uma mensagem para o médico perguntando se tinha surgido vagas. Ele já me respondeu com o agendamento da cirurgia para dois dias depois. Eu pulei de alegria. Tudo que poderia ter dado errado, deu certo. Pois duas vezes o médico quis cancelar a cirurgia, porque ela, na véspera da cirurgia, apresentou dor de dente, de urina. Mas aquilo que eu não posso, Deus pode. Minha filha fez a cirurgia. Deu tudo certo. E hoje, graças a Deus, a Nossa Senhora, e a você que me encorajou, sabe? Você que me encorajou a tomar a atitude. Ela está curada para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Geraldinho, Débora e todos da Missão Resgate. Eu sou Claudilene, da cidade de Carnaubal, Ceará. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Atenção. Eu senti muito forte nesse testemunho da Claudilene. Vocês perceberam? A atitude assertiva da Claudilene fez toda a diferença. E eu quero dizer, às vezes, nós vamos... E eu quero falar para você, sabe que é para você que eu estou dizendo isso. Às vezes, nós vamos protelando coisas que a gente precisa resolver. Como se aquilo fosse fazer e resolver. Não faz. Preciso dizer para você. Pelo contrário. Não. Se você tem... E você tem várias pessoas aqui. Você sabe que é para você. Pode até dizer. É para mim. Tem várias coisas que você precisa resolver. E você está adiando. Não, vamos ver se fica bom. Não, não fica. Coisas que a gente fica assim... Vamos dar um tempo para ver se melhora, só piora. Resolva. Se você tem problemas, não deixe ficar. Seja de saúde, seja... Não deixe o problema de saúde crescer em você. Não deixe o problema familiar crescer. Não deixe esse mal-entendido crescer. Não deixe. Quem deixa o problema crescer, vai se assombrar com ele. Então, resolva problemas. Pegou essa palavra? Vamos orar agora juntos. Poderosa campanha de oração à Nossa Senhora desatadora dos nossos. Mas antes, eu quero pedir um transbordo de todos que estão aqui. É hora da gente evangelizar o maior número de vidas que nós pudermos alcançar. Pegue o seu celular, desative agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Que bom que você chegou. Agora, está vendo aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa? Clique nesse vermelho e inscreve-se. Também no sino, na mensagem, todas, para que você não perca nada dessa campanha de oração. Agora, vem na seta de compartilhar. Clica nessa setinha de compartilhar. Pega este link aí. Você vai lá no WhatsApp agora e você vai enviar para 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. Envia para 5, 10, 20, 50 faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos. Agora, nos céus do Brasil e do mundo, ilumine a farózão. Muito amor no coração. Porque agora nós vamos fazer a poderosa campanha de oração. A Nossa Senhora, desatadora dos nossos. Compartilhou, iluminou? Reza comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Glória-nos, Deus, nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Santa Maria, Mãe de Deus, virgem cheia de graça. Vós sois a nossa desatadora dos nós. Nas vossas mãos, cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, virgem e mãe, santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. E todos os nós que impedem o nosso caminho. E apresente agora. Você vai apresentar aí, neste momento, o seu compromisso. Sabe? Que compromisso, Geraldinho? Você quer... Você não está fazendo aqui uma simpatia. Você não está... Não. Você está fazendo uma oração. Uma campanha. Em ordem de batalha. Campanha de oração. Agir. Reanar suor. Sangue. Lágrimas. E orar. Todos os dias ir à fonte na oração. Todos os dias transbordar. Orando, ir na fonte, agindo, transbordando. Esse movimento gera milagres em nossas vidas. Agir, orar, orar e agir. Escreve aí nos comentários. Diga. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve. Diz. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve. Reze comigo assim. Lançai vossos olhos de luz. Sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão. Possamos por vossas mãos. Solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora. Você vai fazer o segundo movimento da campanha. Propósito de mudança. Amado. Se você está querendo novos resultados. Está querendo que nós desatem na sua vida. Você precisa ter novas atitudes. Atitudes claras e assertivas. Hoje vocês viram que a atitude da nossa irmã do testemunho. Da Claudilene de Carnaubal. A atitude dela trouxe grandes resultados. E eu quero dizer para ti. Eu preciso fazer um propósito de mudança. Novas atitudes. Se eu quero novos resultados. Eu preciso de novas atitudes. E você vai rezar agora. Exatamente dizendo. Eu quero ser um homem novo. Mulheres. Eu quero ser uma mulher nova. Escreve aí nos comentários. Diz. Eu quero ser um homem novo. Mulheres. Eu quero ser uma mulher nova. Por quê? Porque o pecado é o nó. Ou os pecados são os nós que mais te aprisionam. Em todas as áreas da sua vida. Quando você se desvencilha dos pecados. Meu irmão. Você parte para a próxima fase. Para o próximo nível. E agora nós vamos fazer isso. Vamos nos colocar. Inclusive fazendo um firme propósito de mudança de vida. Coloca virtudes no lugar dos pecados da tua vida. Reze comigo. Meu Deus. Eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus. Misericórdia. Reze comigo a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Dizem que a escrava do Senhor. Faça-se em mim. Segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, o vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, apresente. Qual a sua intenção principal? Que se faz essa campanha de oração. Não coloque duas, três, quatro. Não, não. Somente a graça mais urgente que você precisa. A intenção principal que você está fazendo essa campanha de oração. Somente esta. Apresente. Creia. Confie. Espere. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu rezo por ti agora, intercedendo. Senhor nosso Deus, recebe essas intenções que sobem aqui nesses comentários. Se for da tua santa vontade, Senhor, para o bem e a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos conceda esta graça que agora vos solicitamos e pedimos. Com toda a confiança e esperança de que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E rezemos juntos, com muita fé e confiança. Maria, minha mãe, desate, emaranhada dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também, difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nossos. Virgem bendita. Soberana Senhora e Mãe dos pecadores. Confio e recorro à tua proteção. Neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção. E sede consolo para o meu coração, pecador. Maria desatadora dos nós. Fonte riquíssima de graças e de bondade. Socorrei-me. Auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada. Desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. Me apresente agora. Quais são os nós na sua vida? Na tua vida espiritual. Timieza, frieza. Falta de rotina espiritual. E agora é a hora na quaresma de São Miguel que está já para começar. Agora é a hora de corrigir isso. Na tua vida familiar. Desentendimentos entre familiares, entre irmãos, entre pais e filhos. Brigas, contendas, no casamento. Apresente. Na tua vida profissional. Falta de progresso profissional. Você não cresce na sua função, na sua missão. Você não avança. Está sendo perseguido. Na tua vida financeira. É a aquisição desta casa. Compra deste carro. Deste bem. Desse projeto. É a liberação desse recurso. São as dívidas. Os nós que te prendem. Na tua vida emocional. Uma depressão. Um transtorno de ansiedade. Uma síndrome do pânico. Uma confusão mental. Um desequilíbrio. Um nervosismo. Na tua vida afetiva. Um problema no namoro. A falta do namoro na sua vida. Desse namorado. Dessa namorada. Apresente. Na tua vida física. Uma doença. Um nódulo. Um diagnóstico. Um tumor. Uma doença grave. Você está enfrentando. Reze agora. Peça. E diga comigo. Refugio-me. Sob a tua imensa misericórdia. E abrigo-me. Sob o teu manto. Cheio da mais viva confiança. Que seria atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações. E alcançai o perdão dos meus pecados. Junto ao teu amado filho Jesus. Nunca me desampare. Mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana rainha. Dos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos louvar. Saudamos como a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vira doçura e esperança nossa. Salve. Vós, Bratamos. Os degredados filhos de Eva. Vós suspiramos. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clamente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada. Aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague agora todo e qualquer serpente. Que onde a nossa vida, casa e família. E nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve aí. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada, família querida, nação combatente. Atenção. Em 20 horas, eu estarei de volta aqui para rezar o texto Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, junto com Débora. Hoje é mais curtinho no sábado, só meia hora. Então, todo mundo junto às 20 em ponto. Tá bom? Quero pedir outra coisa a vocês. Vocês estão vendo aqui um pix fixado? É o pix da Comunidade Missão Resgate. Nós estamos em obras, em construção, no Centro de Evangelização. Estamos fazendo uma cobertura lá para proteger você do sol e da chuva. Para melhorar a acolhida. Então, você que pode, do valor que você puder, faça a sua oferta de amor. Nós já agradecemos que Deus multiplique 100 vezes mais na tua vida. Atenção. Antes de sair, dá um like nesse vídeo. Vai fortalecer. Você que não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem em todas. E envie para cinco amigos que você vai ajudar. Faróis ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Amo vocês. Tamo junto da batalha. Até o céu.